O cenário da seca predomina na região de Itapetinga. A longa estiagem prejudica a qualidade e desenvolvimento dos pastos e influencia diretamente na criação do gado. De 1991 a 2014, a média de chuva foi de 620 milímetros, o que caracteriza a região como semiárida. Nesse açude, a reserva de água está com 30% da capacidade, o suficiente para manter a irrigação por cerca de 60 dias. Nesta fazenda, este zootecnista desenvolveu um projeto para diminuir os prejuízos da seca. É o pastejo rotacionado de palma forrageira. Consiste em um plantio específico para consumo direto e a gente planta a palma em faixa e leva os animais direto no campo para consumir. A palma é introduzida na dieta do animal como reserva alimentar. Representa de 50% a 80% da alimentação do gado. Aqui foram plantadas 44 mil plantas por hectare. Uma vez por dia, as vacas são trazidas para a área onde a palma foi plantada. Aqui na propriedade onde nós estamos, o animal se alimenta direto do pasto. E a gente pode ver que a palma é plantada em faixas, que é para evitar que o gado pise na planta. E olha que interessante, enquanto o animal está se alimentando, vários pedaços de palma caem no chão. E aí o que não é consumido pelo animal, ou viradugo, como é o caso dessa palma aqui, que já está bem ressecada, ou então começa a brotar novamente. Aqui ela vem para suprir essa deficiência de volumos no período da seca e com isso reduzir os problemas causados por ela. No período de seca intensa, a produção chegava a cair 70%. Com a implantação do pastejo rotacionado, a perda é de 30%. O rebanho de Luciano tem cerca de 30 animais. Eles comem por dia de 60 a 80 quilos de palma. O resultado é a produção de 150 litros de leite por dia na fazenda. Apesar de todos esses benefícios da palma, segundo este zootecnista, ela não pode ser utilizada como única fonte de alimento para o gado. A quantidade de proteína e fibra da planta é baixa. Até de 50% a 80% da dieta pode ser feita em termos de produção, em termos de fornecimento diário. Valendo considerar que há correção, principalmente da fibra da dieta, para evitar a ocorrência de diarreias e também distúrbios do rumo em pulminais. Por isso, assim que terminam de comer a palma, os animais são levados para o pasto. Apesar de muito seco, o capim ainda serve como complemento na alimentação do gado. Luciano levou cerca de 7 anos para aperfeiçoar o projeto. O pastejo rotacionado em palma forrageira está em fase de conclusão. Cerca de 80 propriedades já receberam mudas de palma para teste. Nesse ano que a gente chegou, uma fase que a gente crê que seja conclusiva sobre o projeto, e a gente está começando a divulgar o trabalho.